Música Oi gente, aqui é a B, sejam muito bem vindos a mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um Skywars aqui no canal E é o seguinte galera, eu trouxe, vocês sabem que eu tô trazendo bastante princesa Vida perfeita, Minecraft musical, Slither, todas essas coisas pro canal E vocês continuam pedindo, Bibi, por favor, traz Skywars porque a gente gosta Então se você gosta e quer que eu traga mais, deixa o like aí e é nóis galera Vamos entrar na partida e eu já volto Beleza galera, entrei numa partida e mano, já até regalei as mangas aqui Peraí, deixa eu regalar mais Bom, nossa que maromba, meu Deus Beleza galera, entrei aqui numa partida, vamos ver se eu consigo ir bem Vocês estão ligados que mapa modernized é de lei vencer né velho, é de lei Porém, eu não sei se eu vou conseguir Ó, esse cara aqui já tá muito espertinho pro meu gosto Deixa eu ver se eu, porque ele também tá mais Tá os dois vindo pro meu lado Meu Deus do céu, os caras tão me deixando confusa Os caras tão vindo tudo pro meu lado galera Mas ok, vamos fazer o seguinte, vamos subir o máximo Filha da mãe Consegui subir Meu Deus, o cara tá explodindo tudo aqui O cara tá explodindo tudo, pelo menos É, a gente tá morrendo, tá Porém, o lugar que a gente tá em relação ao meio é muito bom Só que a gente tem que sobreviver nos próximos 23 segundos Os caras vão se matar aqui E eu vou chegar por trás e já matar esse aqui ó Bang, bang, bang Já matei, meu Deus Foi muito fácil Foi muito fácil essa Deixa eu só Agora subir aqui Com a massa dourada, porque a gente tá muito ruim E zaziar o inventário, porque a gente tá pior ainda né Porque eu odeio Muito ficar com o inventário mal organizado Enfim, já vamos tacar onerpil lá no meio então Tomara que eu acerte, tomara que eu acerte, tomara que eu acerte Tomara que eu acerte, tomara que eu acerte E acendei Meu Deus Caí lá embaixo, velho Tomei aquele dano de queda marotão Meu Deus, tem alguém aqui Toma, toma, Gamer Biel Meu Deus, Gamer Biel vai matar Nossa, matei o Gamer Biel Chora pra mim, Gamer Biel Vamos lá A gente pega a armadura, porque tá osso, cara Jogar de óculos não é muito bom Tá muito estranho jogar de óculos isso daqui, velho Mas dane-se Vamos que vamos, galera Deixa eu pegar essas bagachinhas aqui Deixa eu tomar mais maçã Filho da mãe tá quebrando Opa, eu acho que alguém errou, hein E acho que alguém vai Ai meu Deus Mano, minha vida seria tão mais simples com arco explosivo, velho Seria tão mais de boa Ah, mano, o cara é hack é o que, velho O cara, meu Deus, meu Deus Era hack Esse era hack Esse comprovado cientificamente que o cara era hack Juro Ele tava do outro lado do bagulho Tinha bloco entre eu e ele E ele tava batendo lá de boa Tranquilo, tranquilo, cara Beleza Na próxima vamos ganhar essa bagaça, galera Beleza, galera Entrei aqui numa partida E, mano, vamos que vamos Vamos ganhar essa partida Eu tenho certeza que a gente vai ganhar essa daqui Bora lá Deixa eu só pegar essa armadurinha A gente veio com uma armadura mais jobedos Mais jobedos Mas nossa espada já ajuda pra caramba Então já vou vir aqui pro cara do lado Tomara que ninguém tá aqui flashando a gente Porque isso é uma coisa que complica a nossa situation, né, velho Então vamos lá Vamos vir aqui um pouquinho mais E o cara dessa ilha tá meio desligado Então é isso mesmo que vai fazer a gente vencer Vou pegar ele aqui Já matei um Agora vamos fazer o seguinte Vamos voltar pra nossa ilha E vamos atacar Ah, mano, já tô ferrando aqui a situação também Tô ferrando tudo Deixa eu ver Já matei um, beleza Deixa eu vir aqui pra essa ilha do lado Tem um cara aqui Meu Deus Falou, parceiro Falou, parceiro Falou, parceiro Falou, parceiro Falou, parceiro Opa, matei mais um Beleza, galera Matei dois já Matei dois Agora vamos sossegar Vamos sossegar Eu sosseguei Tá ligado? É assim que funciona, moleque Vamos lá Já vamos Tracar Não, tacar essas coisas aqui pra fora E vamos ficar esperto pro meio Porém, temos um problema Estamos com a metade da vida E temos que ir para o meio Pra pegar os itens Porque a manaladora não está boa E eu não tenho maçã A única coisa que eu tenho é espada Ninguém veio pro meio, velho Só tem eu aqui Porém, os itens são lixo Ixo não, né, velho Acabei de pegar um maçãzinho E um peitoral de jim Então estamos suave pra caramba Beleza Eu não tomei maçã, velho Meu Deus Meu Deus Sai, sai Ai, filho da mãe Ele vai matar, velho Tá Parece que era inscrito Que ele estava pedindo time Mas vocês sabem como eu choro, né, galera Vocês sabem o que eu já falei Eu falo em praticamente todos os discursos Eu nunca faço time com inscrito Porque eu acho muito injustiça Com quem está jogando, velho Quem está jogando E não tem um canal no YouTube, por exemplo Isso é muito chato, tá ligado? Então Eu não faço time com Ninguém Só no final Só no final Quando tiver eu inscrito Óbvio que eu faço Encher um PVP justo Vamos lá Eu só tenho Eu e mais três pessoas Já matei quantos? Já matei quantos? Um, dois, três Quatro pessoas Beleza Quatro pessoas já foram pro saco Pelas minhas mãos Agora Caraca Ó, já mataram Ao todo na partida Já foram mortas cinco pessoas E quatro eu que matei Boa, Bibi Boa, Bibi Ó, ó Mais um, mais um Ah, não Era só Era só terra Não tinha nem mais ninguém Caraca, mano Eu tô com muito medo de, tipo De caca Tá ligado? Já vou sim Descentei Dane-se também Boom Explodiu tudo Vou explodir Descentei aqui Dane-se Tô Metendo Dane-se Vamos lá Aqui Explode Boom Beleza Mais um Os itens todos já foram Meu Deus Tem um cara aqui atrás Não Meu Deus Meu Deus Morri Ah, velho O cara Ah, mano Tô muito triste E morreu Morri, mano Tô muito triste, cara Sério Galera Dedinho Promessa de dedinho Promessa de sapo Promessa de sapo As próximas duas Que a gente jogar Eu vou vencer De dedinho Tá bom? De dedinho Beijo no sapo Olha, galera Já entrei aqui em uma Vamos que vamos Agora a gente prometi Dedinho que ia vencer Então vamos lá Cinco segundinhos Caraca, mano Minha língua tá doendo Muito, mano Eu mordi minha língua, velho Tá doendo pra caramba Vamos lá Caraca, meu Juro Nenhuma partida que eu entrei hoje Veio com item que fala Caraca, mano Nessa partida eu vou vencer Porque veio item bom pra mim Juro Nenhuma Caraca, velho Que lixo Mas ok Dane-se Vou meter o Dane-se também Vamos aqui Pra ilha do cara do lado Já vou Atacar Porque aqui nós Nós já ataca tudo Tá ligado? Vamos lá Vamos lá Cheguei 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 Chegando Cheguei Chegando Falou pra você também Falou pra você também Falou pra você também Caramba Tô falando que falou Então falou Meu Deus Demorou pra matar isso daí Até fiquei com um pouquinho de vida Enfim Vamos aqui Já tá Ah, mano Taquei minhas coisas que eu não deveria Taquei coisas que eu não deveria Eu odeio quando eu faço isso Enfim Vamos lá Preciso comer alguma coisa Ai meu Deus Os caras tão vindo pra cá Mas tô arrumando o óculos Tô arrumando tudo Jogar de óculos é horrível Juro Jogar de óculos é horrível Enfim Deixa eu ver se eu consigo acertar O meio de boa daqui Consigo Quatro segundos Três Dois Um Zero Agora já vamos meter isso aqui na mão Vamos subir com tudo Beleza Beleza Subi, galera Subi Já vamos fechar aqui também Pegar essa espada Porque a nossa tava horrível Pegar isso aqui também Porque a nossa tava horrível Beleza Tô concentrada pegando os itens aqui, galera Tá Só falta um peitoral Porque o nosso tá horrível também Aqui, beleza Tô bem pra caramba de item Meu Deus, tem o cara aqui Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Matei Matei Foi por muito pouco Mas eu matei Vamos que vamos, galera Já peguei agora pelo menos O peitoral e a calça Ah, meu Deus Minha calça não foi Beleza Deixa eu comer de novo o maçã Porque eu tô muito ruim de vida Ah, o cara tá explodindo tudo, velho Filha da mãe Olha lá Já morre então, né, parceiro Você tá querendo explodir aqui minha vida? Explode a sua aí Explode a sua aí Vamos Já vamos meter bomba aqui neles, cara Já vamos meter bomba aqui Olha só Que do mal que eu sou Olha só Que do mal que eu sou Explodiu o meio inteiro O cara lá embaixo também tá sofrendo Olha lá O cara aqui Não Ficou aqui Meu Deus Que susto, mano Explodiu aqui o bagulho Enfim, vamos lá Vamos explodir aqui Eu quero subir aqui Mano, não tá descendo a TNT, velho Nossa, ferrou Meu Deus Ferrou, galera Deixa eu tecer pra cá Deixa eu tecer pra cá Ó, ó aqui Meu Deus O que que eu fiz? Meu Deus O que eu fiz, galera? Matei Meu Deus Que susto Eu jurei que eu ia morrer nessa Eu jurei Que eu ia morrer nessa daqui, velho Enfim Vamos tacar fogo nos itens dele Porque eu não tô afim de pegar e tem não Eu não tô afim de pegar e tem não Enfim, tem O cara tá Filha da mãe O cara tá tacando coisa aqui, galera Só tem eu E aquele ali E um que tá na ilha dele que eu vi Que é aquele ali Que tá full dima Que a gente tem que tomar muito cuidado com ele Já sei o que eu vou fazer Vou naquele ali Porque ele tá muito perigoso de item Questão de item Ah, filha da mãe Ah, não Se eu morrer por causa desse bug, velho Eu juro que eu nunca mais jogo isso daqui Mas eu não vou Ah, mano O cara foi pro meio Eu quero saber por que que ele foi pro meio Se não tem mais absolutamente nenhum item no meio, cara Eu acho que essa vai ser o tipo A partida do vídeo, galera Porque tá ficando muito grande essa partida Mas não sei Vamos ver Se eu consigo tacar a coisa aqui nele Filha da mãe Nossa, eu vou Com o Barry nas flechas, velho Ele só tá pegando flecha, né, filho da mãe? Só tá pegando flecha minha Filha da mãe Calma Ó, o cara tá esperando pra vir aqui de novo, né? Deixa eu... Ai, mano 20 segundos pra tacar enderpeel ainda O cara tá tacando flecha aqui também Olha, o bagulho dele é de música Que da hora Vai, vai Taca Taca Coisinha aqui pra mim Vai, taca Isso mesmo, parça Vamos lá Ô, cara Mano, por que que tá todo mundo focando, velho? Só porque eu matei geral da partida? Quase que eu... Quase que eu toquei uma flechinha ali naquele cara, hein? Mas será que eu toquei enderpeel? Eu vou fingir que eu vou tacar Mano, não sei o que que eu faço, velho Será? Eu não sei o que eu faço, juro, galera Tá osso de decidir Deixa eu vir aqui Mano Juro que eu não sei o que eu faço Tá difícil escolher, galera O que eu vou fazer? Meu Deus O cara desceu aqui Então já vai tomar uma porradona, né? Já vai tomar aquela porrada na cara Beleza Já matei aqui o primeiro Só falta mais um na partida inteira, galera Só que agora eu não sei onde ele tá Deixa eu usar minha bússola Usar minha bússola Aqui Ele tá... Opa Opa Tudo bom, querida? Tudo bom, queridinha? Vamos fazer... Ah, é a grintão, né, galera? Ah, é a grintão, né? Toma aqui, ó Já toma essa combada da bibizona Toma essa combada da bibizona Toma essa combada da bibizona Moleque Matei Mais um Caraca, mano Foram quantas kills nessa partida? Foram poucas, né? Não foram muitas Deixa eu ver Uma Duas Três Quatro, cinco Ah, foram poucas Foram poucas, foram poucas Mas enfim, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigada a todo mundo que assistiu Se você gostou Deixa o like, favorito Escreve no canal que é muito importante E é basicamente isso, galera Lembrando que meu livro está na pré-venda Vou deixar aqui o link das lojas Que você pode comprar Um novo mundo E é basicamente isso, galera Todos os meus sociais estão aí na descrição também Um beijão pra vocês e... Falou!